Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma super dica para quem quer pintar aquarela, mas ainda não possui as tintas, ou para você que quer experimentar uma coisa nova, que é como diluir o café para pintar. É isso mesmo, para quem não sabe, o café, quando bem diluído, se comporta de uma forma muito semelhante às aquarelas tinta. É uma experiência muito deliciosa, sensorial e acessível para quem quer iniciar na pintura. Mas antes de te mostrar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal para acompanhar as novidades. Aproveita e curte esse vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou. Vamos lá? Para fazer pinturas com café, a gente precisa do café solúvel. Ele pode ser de qualquer marca, o café que eu estou utilizando é um café extra forte. A gente precisa também de uma espátula para fazer a mistura, também pode ser um palitinho, ou mesmo uma colher, e de água. A água que eu estou utilizando, que eu vou utilizar agora, é uma água morna, mas também pode ser uma água em temperatura ambiente. Eu acho que a água morna facilita a diluição e a gente consegue fazer com que o grão do café ele se dissolva de forma mais rápida quando a água está morna. E para isso, eu utilizo um conta-gotas, porque eu consigo ter uma precisão maior na quantidade de água que eu coloco nos grãos de café, nesse recipiente, que precisa ser pouca água. E também pode ser utilizado um borrifador, ou mesmo trazer a água nas cerdas do pincel e colocar aqui no nosso recipiente para fazer a diluição. Então, eu vou pegar aqui algumas gotinhas dessa água morna, que está aqui ao lado, e vou colocar sobre os grãos de café. É pouca água mesmo, tá? Coloquei aqui algumas gotinhas, e já posso pegar a espátula e já vim fazendo essa mistura. À medida que eu vou sentindo necessidade, eu vou colocando mais água com conta-gotas, e continuo misturando. E aqui nessa etapa, por que eu utilizo a espátula e não o pincel? Porque o café, ele é muito pegajoso, olha só. Os grãos, eles ficam aderindo. Então, se você utilizar um pincel, pode ser que danifique as suas cerdas desse pincel. Quando o café está totalmente diluído, não tem esse perigo, tá? De danificar as cerdas do pincel. É somente nessa etapa em que a gente está fazendo a diluição dos grãos. E aqui, é paciência, é mexer bem os grãos, até que ele se dissolva bem, e a gente consegue uma mistura numa textura que parece muito mel. A gente tem uma concentração bem alta mesmo de café. A espátula também me ajuda a esmagar um pouquinho esse aglutinado de café, e me ajuda a fazer essa diluição, a explorar melhor esse pigmento, né? E a gente consegue ver uma coloração muito bonita, um brilho que também fica presente nas pinturas. E a melhor parte de fazer pintura com café, pra mim, é o cheiro. Gente, fica um cheiro maravilhoso de café. É uma experiência muito sensorial fazer esse tipo de pintura, porque envolve muitos sentidos, né? O olfato, até mesmo o tato, a questão visual do brilho, os tons de café, que eu acho muito bonitos, são tons lindos, assim, amarelados, ao mesmo tempo avermelhados, e que conferem pinturas muito bonitas, né? Aqui o café já está praticamente todo diluído, né? Só tem uma parte aqui que ainda está um pouco aglutinada. Eu posso esperar ela dissolver totalmente, ou eu posso deixar ela aqui, é só um pedacinho pequeno, em stand-by, e já começar a fazer pinturas. Mas a maior parte aqui do meu café já está totalmente diluído. E eu sempre parto desse café bem mais concentrado, com muito pigmento. E a partir dessa mistura super pigmentada, eu vou acrescentando água e consigo chegar em outras tonalidades de café, que é o que eu vou mostrar pra vocês aqui. E é muito importante, numa pintura com café, que a gente faça isso, que a gente não use um tom só, pra que a gente consiga garantir uma variação tonal na nossa pintura, uma escala de tons. Principalmente em pinturas monocromáticas, isso é muito importante. Aqui eu já consigo obter uma mistura que já dá pra fazer as pinturas, né? O café, deixa eu mostrar aqui pra vocês com o pincel, a textura desse café, ó. Olha só, tá muito pigmentado, ele realmente tá parecendo um pouco mel. E cuidado pra não grudar aqui nas cerdas, tá? Essa parte que ainda não diluiu totalmente. Ó. Mas é isso aqui. É muito bonita essa mistura. E essa é a textura, esse é o ponto do café, que a gente vai utilizar pra fazer a nossa tonalidade mais escura. Eu vou colocar aqui no papel, pra que vocês consigam ter uma ideia melhor, mais precisa. Vou botar o café aqui no cantinho. Pra que vocês consigam ter uma ideia mais precisa dessa tonalidade bem concentrada. A medida que eu vou acrescentando água, eu vou pegar água aqui com o meu pincel, ó. Peguei um pouquinho de água com o próprio pincel. A gente já tem um café um pouco mais diluído. Mais fácil, inclusive, de aplicar. E aí eu pego um pouco mais de água. Vou pegar aqui mais água. Ó. Coloquei mais um pouquinho. Mais um pouco de água aqui na mistura. E aí eu vou diluindo esse café. E eu tento sempre nas minhas pinturas transitar por essa variação tonal que o café, ele me permite. Mais um pouquinho de água. E assim você vai adicionando água. E ele vai ficando bem ralinho mesmo, como se fosse um chá. Ó. Até você chegar ao branco do papel. Então aqui, com esse único pigmento, né, com essa única mistura do café, eu consigo fazer uma transição de tons até chegar no branco do papel. Lembre-se sempre disso. Qualquer pintura que você for fazer, principalmente essa pintura monocromática, pra que você consiga resultados mais maduros, você precisa transitar por diferentes tonalidades. E com o café, eu consigo obter isso acrescentando água, tá? E assim a gente consegue fazer boas pinturas. vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso?